Vamos para mais um capítulo dessa acirrada disputa envolvendo a regulação das plataformas de redes sociais no Brasil. O Telegram retirou do ar uma mensagem que havia postado sobre o PL das fake news e isto o Telegram fez, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Reportagem Leandro Magalhães. No despacho, Alexandre de Moraes ameaçou tirar o aplicativo do ar no país por um prazo de 72 horas, caso o serviço de mensagens não removesse o texto com distorções sobre o projeto de lei. Na última terça-feira, a empresa publicou a mensagem em um dos canais e enviou aos usuários uma notificação com o texto que dizia que se o projeto de lei for aprovado, a liberdade de expressão no Brasil irá acabar. O texto que tramita aqui na Câmara não dá ao governo ou a qualquer outro órgão administrativo o poder de determinar quais conteúdos específicos devem ser removidos das redes sociais, mas traz obrigações às plataformas relativas a isso, como a responsabilidade de combater a disseminação de postagens que configurem, por exemplo, crime contra o Estado democrático de direito, contra a criança e adolescente ou ao racismo. Durante o discurso, na abertura do Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais, Alexandre de Moraes criticou a postura das big techs diante do debate sobre a regulação de atividades. Em verdadeiras corporações que se sentem acima da lei, corporações das redes sociais, as big techs, grandes plataformas que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição. Na próxima semana, o STF irá julgar quatro casos que podem mudar a interpretação de dispositivos do marco civil da internet. A depender das decisões, as plataformas podem ser responsabilizadas por postagens publicadas por usuários e também obrigadas a conceder acesso a conteúdos de mensagens criptografadas. A responsabilização das empresas e dos serviços de mensagem é um dos pontos de maior resistência ao PL das fake news. Gustavo, nós estamos diante de uma questão nevráldica, sensível, delicada. Ao justificar o que fez, obrigando o Telegram, um aplicativo de mensagens instantâneas, perdoem se eu repito para todo mundo, mas é que na minha geração isso nunca existia. Ele, o ministro, faz acusações seríssimas, lendo essa peça pela qual o ministro exige que essa empresa retire a sua crítica ao PL das fake news no ar, ele praticamente equivale o que a empresa manifestou, com o qual eu de conteúdo não concordo, mas não é essa questão. Ele equivale o que a empresa manifestou aos arruaceiros, os radicais, os bárbaros que usaram, a pretexto da liberdade de expressão, redes sociais e depois foram as vias de fato no 8 de janeiro. Podemos colocar no mesmo nível as duas coisas? Bem, boa noite, William. Boa noite, Raquel, Daniel, Caio e a todos que nos acompanham fora na CNN. O direito, William, vem para regular o fato social, né? Qual é a dramática situação do momento no Brasil e em muitos países do mundo? O fato social tem mudado subitamente. O fato social não para de mudar. E a resposta do ordenamento jurídico, das leis, das emendas constitucionais, dos decretos a essas mudanças do fato social tem tido dificuldade de se operar. E esse vazio legislativo muitas vezes concita o poder judiciário, mediante provocação ou até por atos de ofício, a tomar providências que são providências nesse sentido. Eu não poria, em igualdade de condição, William, a situação dos manifestantes de 8 de janeiro, que foi uma atuação intencionalmente contrária à simbologia maior do Estado Democrático de Direito no Brasil, que é a Praça dos Três Poderes e seus três palácios, que cediam exatamente os três poderes constituídos da República, a ação do Telegram. Mas também a ação do Telegram, no teor do que ela disse, na gravidade do que dizia, parece intentar contra a autoridade constituída do poder legislativo para legislar. E por que eu digo isso, William? Porque a Constituição da República, em verdade, ela estabelece direitos fundamentais, garantias fundamentais, em sede de cláusulas pétreas, mas o legislador, abaixo da Constituição, regula aquilo que a Constituição não diz. Até porque a Constituição não pode dizer tudo, embora a nossa diga muito, embora nós tenhamos uma Constituição analítica, extensa, muito diferente da Constituição norte-americana, que é enxuta, ela não diz tudo. Então, o legislador tem que editar suas leis para regular o fato social. E, nesse momento, o Congresso Nacional está exatamente tomando essa providência de elaborar o texto de uma lei que se prontifique a regular essas relações tão novas. Você disse muito bem, William, no seu tempo, no meu tempo, estudante, nada disso existia. E a lei está vindo nesse sentido. Se ela se exceder, ela será inconstitucional. Se ela não se exceder, ela terá que ser respeitada. Então, o ministro entendeu que, quando o Telegram dispara uma mensagem instantânea afirmando que o projeto de lei acabará com a democracia, isso foi interpretado como um excesso à autoridade, contra a autoridade do Poder Legislativo. Daí a providência do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu estou de acordo com uma premissa, William. Uma das grandes virtudes da vida é o ponto de equilíbrio. E os três poderes têm que alcançar o ponto de equilíbrio. O excesso atuacional deles, numa situação dessa, pode não colaborar para o arrefecimento dos ânimos e o estabelecimento de um diálogo institucional que realmente dê as respostas que a sociedade precisa. Gustavo, você deixou uma série de perguntas no ar, buscando o equilíbrio entre os dois lados. É muito interessante a sua argumentação. Você pondera entre esses bens. O bem que não é absoluto da liberdade de expressão, contra o bem defendido pelo ministro no despacho dele, que é o proteger instituições de ataques causados por corporações que abusam do seu poder. É isso que ele afirma. E mais, você deixa uma outra questão que me parece nevrálgica do ponto de vista político no ar, que é saber onde a interpretação do magistrado, do juiz, ajuda ou atrapalha a atuação de cada um dos poderes. Então, William, não só a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, mas a própria postagem original do Telegram, me parece que tem dois efeitos. Um no Congresso, um no Judiciário. No Congresso, eu acho que alimenta um pouco a dieta dessa base mais radical, de um lado ou de outro, que se movimenta muito em torno do PL 2630, o dito PL das fake news, eu prefiro chamar de regulação das plataformas. No momento em que havia um freio de arrumação depois da retirada de pauta desse projeto e o assunto vinha caminhando numa temperatura um pouco mais baixa, a mensagem do Telegram e a reação do ministro acabam fomentando de novo essa retórica nas próprias redes sociais, nos debates na opinião pública, na mídia, enfim. Volta-se a polêmica sempre que se mexe um assunto extremamente divisivo e polarizador. No Judiciário, me parece que o efeito já vinha se desenhando desde a retirada de pauta do assunto. A gênese ali da... Pera, pera, só esse ponto que eu queria que você esclarecesse. Você disse que no Judiciário esse efeito já vinha se desenhando. Que efeito exatamente, Daniel, para eu acompanhar melhor o teu raciocínio? O efeito, William, de que... Me explico melhor. A decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de puxar esse debate e pautar, depois o governo comprou a pauta, mas a ideia de pautar o PL 2630, de acelerar a tramitação, é principalmente atribuída ao Arthur Lira, que via no projeto o seguinte. O Congresso não pode deixar de arbitrar sobre esse assunto e deixar tudo nas mãos do Judiciário. No momento em que não existe uma deliberação do Congresso, o Judiciário se sente mais estimulado. Não à toa marcou para quarta-feira que vem um julgamento sobre um ponto tão importante do marco civil da internet. Se você tem esse tipo de reação, a mensagem do Telegram e a reação do Alexandre de Moraes, me parece que está formado em um caldo de cultura, pró-regulação e pró-espaço maior do Judiciário nessa matéria. Raquel? William, eu vejo da seguinte forma essa questão. A mensagem do Telegram, que estava até recuperando a mensagem inicial, eles abrem dizendo, motivo do PL 2630 2020 ser perigoso, a democracia está sob ataque no Brasil. E aí vão dizendo, dizem que o PL concede poderes de censura ao governo, etc., etc., e terminam dizendo para as pessoas ligarem para os seus deputados. Você pode questionar se uma plataforma poderia estar tomando esse tipo de atitude. O Daniel já levantou algumas vezes aqui o princípio da neutralidade da rede, etc. Mas não é isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela aborda um pouco desse tema, do poder econômico, etc., mas não é nisso que ela está calcada. Ela está calcada, ele compara essa mensagem do Telegram como um ataque à democracia, um ataque aos poderes estabelecidos. É como se isso aqui fosse um paralelo com o que aconteceu depois das eleições, onde as pessoas se levantavam e pediam as forças armadas para salvar o país, pediam um golpe de Estado. Eu não concordo com o Telegram. Eu não acho que o PL das fake news estava colocando a democracia sobre ataque no Brasil. Não, eu deixei isso claro na minha primeira pergunta, eu também não concordo. A questão é outra. A questão é outra. O Telegram tem ou não tem o direito de dizer isso? E a gente pode discutir se uma plataforma pode ou não pode dizer isso, mas isso é comparável a você pedir um golpe de Estado? Na minha avaliação, não. Isso não devia estar nem dentro do mesmo inquérito, do mesmo processo. Isso não são coisas comparáveis. A premissa da qual isso está partindo está errada. Caio, tem outro ponto. O Gustavo já vinha na primeira intervenção dele assinalando como é delicado encontrar aí, vamos dizer, um ponto de equilíbrio. O Daniel menciona como que o legislativo corre nessa questão como forma de se, digamos, afirmar perante um judiciário que vem dizendo recorrentemente ao longo dos últimos anos. Muitas coisas que a gente faz, vocês dizem que são ativismo, mas é falta do legislativo definir questões. Correto, Daniel? E a Raquel levanta o fundo da questão. Mas, independentemente da gente concordar com o que o Telegram disse ou não, o que nós estamos querendo estabelecer é se a autoridade judicial no Brasil age corretamente ao dizer para eles, vocês não têm o direito de fazer esse tipo de críticas que vocês fizeram. Agora, no mundo político tem-se avolumado essa, digamos, que eles chamam no linguajar deles. Vamos botar o carro de volta no trilho? Significa, vamos dar uma maneirada? Como é que vai ficar? William, eu penso que essa decisão do Alexandre de Moraes, ela se insere naquele rol de decisões do Alexandre de Moraes, em que ele usou muito mais a veia e o DNA de promotor de justiça, que é a escola que ele veio aqui do Ministério Público de São Paulo. Chefe de Polícia, escritório segredo. Também, né? Do que a de juiz. Não estou dizendo que todas as decisões do Alexandre são polêmicas, mas muitas decisões, sim, são polêmicas e controversas, e essa se insere neste rol. Por quê? Primeiro, o local, inquérito das milícias digitais, e toda a argumentação dele, super concordo com a Raquel, ele tenta primeiro justificar por que aquela decisão está ali, numa interpretação toda elástica, forçando ali, a meu ver, claro, com todo respeito à decisão e a ele, mas é uma decisão elástica, não tinha que estar ali. Segundo, a provocação, não ficou claro para mim quem provocou essa decisão. Aparentemente, eu fiquei com a sensação que é uma decisão de ofício, ou se for pior ainda, o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, disse que acionaria. É um inquérito policial, e é uma decisão sobre algo da esfera cível. O PCdoB entra com uma representação assinada por alguns advogados de grande destaque, solicitando, e o Alexandre reage a isso. Sim. A decisão impõe um controle de conteúdo. Aí eu acho a questão mais grave, mais forte, também corroborando o que a Raquel diz. É quase como se ele dissesse Telegram, você não pode achar isso que você acha sobre o PL. E eu também acho que a mensagem do Telegram, ela também é muito hiperbolizada, mas não pode vir uma decisão monocrática e dizer para... Pior, você tem que achar, você tem que dizer o que eu estou falando, que você tem que dizer que eu sei que não é o que você pensa. É o contrário, mas você tem que dizer isso. E, por fim, acho que a conclusão geral é que ela acabou ofuscando o grande problema da mensagem do Telegram, que é uma questão muito mais de direito do consumidor, do Telegram usar a base de dados ali dos usuários e as relações comerciais que os usuários têm com a plataforma para disseminar algo que só interessa ao Telegram. Esse é o problema da mensagem do Telegram. Não se trata, a meu ver, do que ele colocou. E só uma observação em caráter geral me incomoda um pouco a forma como, não só nesse caso, como em outros casos, o Supremo Tribunal Federal tem batido quase que uma tabela com o Palácio do Planalto. Em outras questões também tem sido assim. Lei das estatais tem sido assim. Por exemplo, tem algumas situações que neste... Reforma trabalhista, cara. Reforma trabalhista, imposto sindical, né? Imposto sindical. Questões tributárias. Né? Questões tributárias. Então, a gente já pode elencar ali, acho que em mais de uma mão, decisões do Supremo Tribunal Federal, tabelando com a opinião e a avaliação e a defesa de que o Palácio do Planalto desse governo lula três fatos. Só uma pequena observação, tem uma parte da decisão do ministro Alexandre onde ele diz, ele até defende, né? Que todo grupo social e econômico que se sinta prejudicado pode buscar, procurar mecanismos para influenciar as instituições do Estado. Mas ele diz, desde que sejam legais e moralmente aceitáveis. Esse moralmente, para mim, é uma coisa que ficou muito solta. O que é moralmente aceitável? Deixa eu passar para o Gustavo, para encerrar a nossa conversa, que a gente, logo depois do Gustavo, vai para o intervalo. Gustavo, o que aconteceu hoje está dentro daquilo que você usou a expressão, a interpretação da evolução do fato social? Certamente. E em meio a tantos conceitos jurídicos indeterminados, o oceano de discricionariedade das decisões aumenta. Por isso, tão importante, William, o projeto de lei chamado PL das Fake News, PL 2630. Muito importante porque os direitos fundamentais, eles não são plenos. A propriedade não é plena, ela tem que atender à função social. A liberdade não é plena. Nós não podemos entrar em todos os lugares que nós queremos. Os direitos fundamentais têm limites. Quando a Constituição não estabelece os limites, o faz o legislador. Se o legislador tomar uma providência de fixar um limite contrário à Constituição, aí sim o Poder Judiciário decreta inconstitucional essa lei por um excesso do legislador. Mas quando não há norma e o fato social é recente, eis o teu questionamento, é que nós aumentamos muito a margem de discricionariedade das decisões judiciais. E essa polêmica em torno do ativismo judicial não é uma polêmica brasileira, William, é uma polêmica mundial, tanto debatida nos Estados Unidos da América, entre aqueles que defendem um Poder Judiciário heróico, ativista, um Hércules decisório, e o Poder Judiciário que lá chamam de self-restraint, alto contido, que não aparece e não muito decide. Volto a dizer, é preciso ter o ponto de equilíbrio, que enquanto não houver lei dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito na rede social, nós teremos os extremos dos dois lados se manifestando e posições discordantes permanentemente. Ora, dizendo que o Poder Judiciário se excedeu porque se valeu de um conceito juridicamente indeterminado. Ora, dizendo que o emissor da informação se excedeu. O que é importante falar, William, é que a Constituição da República, no seu artigo 5º, incisos 4º, 5º e 10, é muito clara, ao consagrar como direito fundamental da pessoa humana a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, de pensamento. Qual é o fundamento essencial da liberdade de expressão? O princípio democrático. Quando ela se excede? Quando a liberdade de expressão é manejada contra ela mesma. Ou seja, se a liberdade de expressão for invocada contra o próprio fundamento dela, que é o regime democrático, a supremacia da Constituição, a independência dos poderes e a dignidade da pessoa humana, então não falamos mais de liberdade de expressão e sim de excesso. Mas quem é que pode dizer que o Telegram se excedeu? Se não há lei, o Poder Judiciário acaba titularizando esse poder. E aí o drama das relações institucionais continua. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Nosso muito obrigado aqui do WWW pela sua participação. Sempre bem-vindo, Gustavo. Boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom jornal. Boa noite a todos.